Se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para a V. Exª pregoar mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente, eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar a palavra para desrespeitar o relator. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não, eu pedi venha a V. Exª exatamente porque na qualidade de presidente, nos trabalhos que ora se realizam... V. Exª tudo pode, eu já disse que V. Exª é autoritário. V. Exª tudo pode. V. Exª realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência. Os tempos são estranhos e V. Exª colabora para eles serem mais estranhos ainda.